Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Nos primeiros dias depois que você se foi, sentei no balanço vermelho que você me deu, e como eu não podia fazer mais nada, aprendi a te esperar até o dia que você quisesse voltar a me balançar. E te esperei. Na primeira festa da escola pra você, fiz corações de cartolina com seu nome dentro, ensaiei aquela música do Fábio Júnior e te esperei. Pensei no meio daquelas várias pessoas que você ia surgir pra me surpreender, que nem acontecia, sabe, nos filmes da sessão da tarde? Então, até o último momento, eu cantei olhando pra porta, e te esperei. Nos meus aniversários, eu te esperei. Nas formaturas, eu te esperei. No almoço de domingo, eu te esperei. Quando me fizeram chorar na primeira vez na escola, eu te esperei. Quando não sabiam tentear o meu cabelo, que era igual ao seu, eu te esperei. Quando o primeiro garoto me fez me sentir um nada, eu também te esperei. E, incansavelmente, eu te esperei. Eu te esperei. Eu te esperei até o último momento. Aí, você voltou. Disse que tinha mudado. Disse que sabia o que tinha feito de errado. Disse que nunca mais ia me abandonar. E aí, eu senti aquela sensação de novo. Eu tinha esperado por você. Eu tinha esperado por você todos esses dias pra saber que você nunca tinha me amado. Eu esperei tanto que eu comecei a me balançar sozinha. Eu escrevi isso porque, no Brasil, a gente tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai delas no registro. E eu fui uma dessas crianças. Eu esperei meu pai por 7 anos. E quando ele voltou, ele me deu o nome dele. Mas ele nunca quis compartilhar a vida dele comigo. E aí, eu tava pensando no que eu ia falar. E a minha irmã é mais nova. Então, ela não passou pelos processos. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tava muito triste. Porque ela tinha mandado uma mensagem pra ele dizendo que ela tava preocupada. E ele disse que não se importava com ela. E aí, ela me mandou uma mensagem dizendo, Tata, eu tô muito triste. E aí, eu resolvi escrever isso não pro meu pai, mas pras meninas, pras pessoas que são como a minha irmã e que ainda estão esperando. Obrigada. Aplausos.